Mais um movimento de forró. Aqui uma informação importante. A gente vai mudar um pouquinho o formato das aulas. A gente vai começar a fazer agora uma biografia. A gente vai começar a pegar danças mais famosas. A gente vai começar a passar elas passo por passo. Então, começando com essa dança do artes, vida e velha. O que a gente faz? Um passo a passo. O primeiro movimento que a gente vai ver, por coincidência, é do iniciante. A gente dá no iniciante. É uma caminhada fechada, simples. Como assim? Eu vou andar para frente com a dama. Dar um passo para a direita. E voltar para frente dela. E daqui? A gente continua. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Mais um movimento de samba. Então, fizemos a base. Tiki, tiki, tum. Quando o cavaleiro estiver indo lá para trás, antes de pisar à direita, antes da dama pisar à esquerda na frente, tira ela de lado. Tiki, tiki, tum. E aí só traz a dama de volta. Tiki, tiki, tum. 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 Mais uma vez. Tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Ok? Mais um movimento pessoal, a articulação do primeiro, base, então fizemos a base chamada de cross, que é o cross, a gente vai pisar a frente da dama e vai sair da frente da dama os outros dois passos, abrindo o corredor da dama, a dama vai passar pelo cavalheiro e voltar à frente dele, chegou aqui, volta para o passo, passou, 5, 6, 7, 1, 2, 3, dama passou, 5, 6, 7, continua, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok?